O governo cobra a defesa do outro Eu não sei dizer todo o que é impedeção Quando a defesa do amor que me despediu E é do que a violência me deu Eu não vou ligar aqui, eu vou mais de um milhão Eu não vou ligar aqui, eu vou mais de um milhão Deve seja said柳a, eu vou mais de uma cor Eu não sou said 00819�� Eu não vou ligar aqui, eu vou mais de um milhão Eu não vou ligar aqui, errei um milhão Eu não vou ligar aqui, eu vou estar em fil Gavin Tá me ligar aqui, eu não vou ligar aqui Eu não vou ligar aqui, eu vou e more Basta me ligar aqui, eu vou ficar animada Vem em dinheiro com disparação 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 Eu vou lhe dar, eu lhe juro, eu vou te dar Bebê, lhe negra Bebê, lhe negra GOOOOOOOL! GA-G sometimes, eat my daddy GA-G sometimes, use the rock GA-G sometimes, should be taught GA-G sometimes, YouTube GA-G sometimes г When can't come from thick coloredrzys Tão bom, seus companheiros, de patrón, de patrón, da católica, do qual Tá instalado, salvo, tá instalado, salvo, tá instalado, salvo, salvo, salvo Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Tão bom, seus companheiros, de patrón, da católica, do qual Há que desprezar, joel e sonora Algo alquilar, tente que morrer Vai, de verdade Joel e sonora